O Galaxy Flip 5, que foi anunciado agora, é o principal rival do Motorola RAZR 40 Ultra. Qual que é o melhor? Vamos descobrir tudo no vídeo de hoje e vamos logo rolar para baixo que eu quero saber as conclusões. Vamos ver as conclusões. Bom, o Galaxy Flip 5 pode ser vencedor em quesitos com qualidade na teleprocessador, já que o processador dele, galera, é o 8G em 2. E o processador do Motorola RAZR 40 Ultra é o 8 Plus G1, então o Z Flip 5 se sai vencedor. Mesmo que o RAZR 40 Ultra tivesse o 8G em 2, o Z Flip 5 também se sairia vencedor com o 8G em 2, sendo o mesmo processador. Porque o dele é a edição 4G, que é uma edição mais aprimorada e tal, e é isso aí. E em questão de tela, o Galaxy Flip 5 também tem uma qualidade melhor, tanto em questão da tela interna, quanto na tela externa, beleza? A tela de fora, aquela tela lá, é... aqui... aqui, não sei, eu me esqueci o nome. Aqui por trás, né? Tela por trás, quando tá fechadinho. E a tela aqui, interna, né? Normalzona. Ela é melhor que a do RAZR 40 Ultra. Só que o RAZR 40 Ultra, ele ganha em bateria um pouco maior e câmeras excelentes e preço mais baixo. É essa, literalmente, uma comparação bem resumida. Bom, o nosso comparativo levou em consideração apenas as especificações dos aparelhos. Bom, o RAZR 40 Ultra, provavelmente, ele pode ter uma câmera melhor sim, galera. Porque a Samsung, ela só foca mais em questão de inovação nessa linha Z, né? E não em questão de câmeras. Então, provavelmente, o RAZR 40 Ultra pode sim se sair melhor em questão de câmeras. Aqui, ó, galera. Especificação da câmera. Nosso RAZR 40 Ultra tem quase 7 polegadas, galera. Ó, vamos lá. Em questão de especificações aqui, ó. O Z Flip 5, ele é um pouquinho menor. Ele tem uma tela de 6.7 polegadas. Full HD+, Dynamic AMOLED 2X. Resolução Full HD+. E a tela de fora de 3.4 polegadas, aquela pequenininha. Super AMOLED. Resolução de 720x748. Tela de 120 Hz, tela principal e tela de 60 Hz, a de fora, ok? Brilho de 1600 nits, o que é um destaque nessa linha Z Flip 5, né? Que eu achei muito bacana. Um brilho bem alto. Armazenamento. Não tem a versão de 128, agora é 256 ou 512. 8 GB de RAM mais RAM+. 8G em 2 for Galaxy, o processador dele, Snapdragon 8G em 2 for Galaxy. Que é bem interessante. Câmeras aqui que não é muito o foco dele. Câmera de 10 megapixels f2.2. Que estranho, hein, Samsung? Meu Deus, essa câmera aqui frontal deve ser, ó. Uma tristezinha. Enfim, né? 3.700 mAh de bateria. Carregamento super rápido. De 25 watts. E carregamento rápido sem fio. Gorilla Glass Victus 2. Proteção IPX8. Certificação IP... Certificação não. Sensor digital na lateral. Beleza. Cores, ele vai ter bastante cor. Quer dizer, tem bastante cor, né? Creme, grafite, verde claro, rosa, azul, verde, cinza e amarelo. E talvez ele não vai ter aquela versão Bespoke. Que é aquela versão customizável. Que você pode customizar a sua cor. E... Pois é, parece que não vai ter como. E preço de lançamento. Olha que absurdo, galera. R$ 8.000,00 de 256GB e R$ 9.000,00 de 52GB. Meu Deus do céu, galera. Agora, o Razer 40 Ultra. 6.9 polegadas. Quase 7 polegadas. Uma tela muito grande. Full HD+, HDR10+. P-OLED. Uma qualidade muito boa. 3.63 polegadas. Maior do que a do Z Flip 5. Que vai até a câmera. Um negócio muito bonito. Tela de 165Hz. Tela principal e 144Hz. A tela pequenininha, galera. Olha isso. Um negócio bem interessante. E brilho de 1400 nits. É um brilho um pouco menor do que a do Z Flip 5. Beleza? E brilho de 1100 nits na tela de fora. 256GB. Não tem versão de 512. 8GB de RAM mais RAM Boost. Beleza? Snapdragon 8 Plus Gen 1. Que é uma geração atrás do 8 Gen 2 for Galaxy. Do Z Flip 5. Não vai perceber diferença nenhuma em questão de poder de fogo. São processadores muito bons. Ok? Câmera aqui. Também ninguém se importa. Câmera de dobrável. Câmera frontal de 32MP. Abertura de f2.45. Que estranho. Mas é uma câmera boa. 3.800 mAh de bateria. Uma bateria um pouquinho maior. Carregamento Turbo Power de 33W. Que é melhor do que 25W do Z Flip 5. Carregamento reverso de 5W só. Decepcionante. Android 13. Vai atualizar até o Android 16. A Motorola conta com 3 atualizações grandes, na verdade. E a Samsung conta com 4. Sendo que o Z Flip 5 vai até o Android 17. NFC. Besteira, besteirão, besteirão. USB tipo C. E Gorilla Glass 7. Impressão digital na lateral. Cores magenta e preto. E preço atual 7.200 reais. Bom galera. Pega o que for mais barato. É isso. Porque você não vai perceber muita diferença em questão de especificações. Com esses dois aparelhos. Eu vou falar real pra vocês. É isso aí. Mas em questão de especificações mesmo. Bem sendo bem específico e tal. Pegando tudo quanto for besteira aqui. Coisa que gente muito doente consegue perceber. Pra falar a verdade. Mas eu usei o Flip 5. Ganha. Do Rez 40 Ultra. Agora. Tipo. Por mim. Eu pego o que for mais barato. Comigo. Poderia ser assim. Porque em questão de poder de fogo. Poderia pegar tanto o Rez 40 Ultra. Quanto o Z Flip 5. Só porque o Z Flip 5 é atual. Vou pegar ele. Tipo. Não dá nem pra perceber a diferença em questão de poder de fogo. Em questão de câmera. Não dá pra perceber muita coisa. Em questão de câmera pode até perceber. Porque ainda não saiu comparativo e tal. Mas é isso aí. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Porque eu quero saber muito sua opinião. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E é isso. Até mais. E fui. E é isso aí.